Fala ai meu povo, aqui é o Massa parte 2 do Invencível, vale a pena? Vale a pena ver ou não vale? Cara, o filme, o vídeo cortou muito cedo, muito mais cedo do que eu esperava, cagou tudo Mas vamos fazer a parte 2, ah melhor que agora eu posso falar um pouco mais do Invencível com spoiler Se você não viu a primeira temporada do Invencível, vá ver cara, vale a pena sim Depois vem pra cá, vem pra cá ouvir meus comentários, vê se você concorda comigo, discora de mim Do que eu gostei, do que eu não gostei, apesar de que é difícil viu? Achar alguma coisa da qual eu não tenha gostado, porque cara, é muito bom cara Eu realmente fiquei surpreso, não esperava que o Invencível seria bom assim, do jeito que foi E então, como eu tava falando lá, cara, a luta do Omnimin contra os Guardiões foi muito massa, velho Foi muito da hora, cê tá maluco Ali foi só o começo, só pra dar o gostinho né, do que que você poderia esperar na série E a série é isso mesmo cara, é um bagulho de louco, porque mistura problemas adolescentes tá, com um garoto que tá conseguindo seus poderes agora Misturar isso com um negócio totalmente sanguinolento Morre gente perto e perdeu lá, caraca mano Tudo da hora, não toda hora né, não todo episódio mas Assim, a cada dois episódios morre uma quantidade de gente passando aqui, porra mano É coisa de guerra mesmo, sabe? É coisa de guerra mesmo E velho, realmente muito legal É aquele tipo de violência Que a DC não vai trazer A Marvel muito menos vai trazer algo daquele nível Com o braço arrancado, com cabeça estourando, cabeça decepada Não tem como cara Não tem como mesmo Não tem, não tem, não vai, não vai acontecer A Marvel não vai trazer isso Só se trouxer na... Cara, acho que não teram Acho que não teram Tem que fazer lá um selo negro e lá Black... Black label, sei lá velho Que que eles vão ter que inventar Pra poder fazer um negócio mais de 18, estilo Deadpool É, a Marvel tem um Deadpool né Ao máximo que a gente pode pensar assim de... Apesar de que era da Fox né Mas agora é da Disney aí Tem que ver Ih, rapaz Mas enfim Voltando sobre Invencível Eu gostei dos personagens Lógico que tem um outro ali que... É... Aquela Ember lá, mano Vai embora menina Vai embora velho Menina chata velho Na moral velho Sabia que o cara era super poderoso Fica enchendo o saco lá Vai falar, mano, não confio em você Pô, meu amigo Como é que... Você não... Você não leu o Batman não ou o Ember? Pô, cara Toda vez que você conta a identidade secreta pra alguém Dá uma bosta Dá problema, cara Só dá problema Só dá problema Só dá problema Só dá pau Não adianta Toda vez que fulano sicano sabe a identidade secreta de alguém Dá problema Não vai ser diferente Essa Ember sabe Aquele... Aquele colega dele lá Que é homossexual também Sabe Vai dar problema A outra só não vai dar problema pra quem? Pra Ivy Atômica, não Ela sim, tá de boa Porque essa garota Pelo amor de Deus, né? O poder dessa mina, cara Que tivesse o poder dessa mina Acabou, meu filho Lembra da minha vida A garota olha aqui Pro... Pro papel higiênico Fala Pô, mano, tu tá faltando cem reais O que é cem reais? Ela é uma criadora de papel moeda, parceira Essa mina não falta dinheiro Essa mina é pra quebrar a economia do país, velho Porque ela inventa dinheiro do nada Como é que o cara vai saber que o dinheiro não é... Não é falso? E eu ainda digo mais Ainda digo mais Se ela não quer... Não quiser que a dólar Ela cria ouro Ela cria diamante Ela muda o nível atômico de tudo, cara E pra quem estudou um pouco de química A gente sabe muito bem que... Celulose Tá cheio de carbono e tudo, velho Tudo é carbono nesse troço Entendeu? Ela pega, ó Por exemplo Vamos dizer Vamos dizer que ela achou um cachorro morto na rua É um corpo Cheio de hidrocarboneto Aí ela reestrutura aqueles carbonos lá Pra fazer diamante Acabou, parceira Acabou de transformar um cachorro morto em uma pilha de diamante Usando os carbonos que tem no bicho, velho Não é verdade? A mulher criou lá a porta No lugar do... No lugar da parede E pra mim faz sentido Porque americano ama colocar madeira e tudo Então ela rearranja lá os átomos de APOPZ, né? Pelo que eu entendi é isso Eu não sei se ela consegue criar Ela diz que ela consegue mexer tudo em nível atômico Então ela pega o que tem Eu acredito que seja assim Eu não tenho certeza Se você ler o quadrinho Por favor Não solte spoiler dos quadrinhos Porque eu não quero saber Estamos só falando aqui da série Beleza? Eu não quero saber nem a pau Dos quadrinhos Inclusive estou Completamente evitando os vídeos do Peter do iNerd Em relação aos quadrinhos Em relação a série também Porque ele não segura o spoiler, cara Não adianta, velho Não adianta mesmo Ele já deve ter soltado Eu aposto, o cara Aposta, aposta, aposta Ele deve ter soltado um monte De spoilers dos quadrinhos já E eu estou fora Inclusive tem um vídeo lá que é Puramente spoiler, né? Que ele botou assim Este personagem é mais forte que o Omni-Man Aí eu falei Mano, eu não quero saber, cara Dos quadrinhos, cara Eu já pesquisei Eu já sei que parece Tudo indica, né? Que os quadrinhos já acabaram Não tem mais Acabou, sei lá Já tem uns anos já Não sei se foi um ano Ou se foi há Quatro anos mais ou menos Não sei Mas já acabou os quadrinhos Então eu não quero saber não, menino Não quero saber não Peça aí por favor Para quem for assistir ao meu vídeo aqui Não só de spoiler de quadrinhos, tá? Vamos conversar aqui sobre a série mesmo Fica à vontade para falar qualquer coisa que você tenha gostado Ou desgostado da série, beleza? E eu gostei muito dos personagens Gostei de como o Robert Kirkman tá trabalhando Aquela quantidade gigantesca de personagens Inclusive eu entendo porque que a série não é live action, né? Porque é personagem demais, velho Não tinha como fazer Eu ia gastar muito dinheiro, velho Botando aquela quantidade massiva de personagens com Pô... Mas cara, para quem vê The Boss, cara Sabe que nos quadrinhos The Boss tem muito mais personagem do que o... Do que o que tem ali no... Na série Do The Boss da Amazon Então a gente sabe, a gente sabe Isso não é spoiler, né? Isso não... É um fato Um fato, um fato, um fato, um fato Né? Então de qualquer forma É... Vale a pena sim, vale a pena demais você ver Gostei muito, cara Gostei dos poderes Aquele robô lá, a história do robô Bem massa mesmo O maluco Se apaixona pela mina E faz um inferno, velho Para ser humano Para ser humano, né? Literalmente assim, né? Para ser um humano comum Certo? E... Outros personagens também Aquele... Vex lá é um... Vagabundo Não sei como é que aquela mina abraçou a Ivy lá no último episódio Ai, Rex Você está bem? Ah, eu estou sim E aí, dá um abraço nele Sai fora, mano Você acabou de ser até aí Por esse cara, velho Sai desse maluco, mano Pô, cara Eu sei que o Mark lá tá... É um imbecil O Mark é um imbecil Né? Tá uma mina... Gata pra gacete na frente dele E ele tá... Preocupado com a Amber lá Que não... Enfim Enfim Mas eu já... Já imagino que uma hora Vai dar errado E eles vão se juntar O Mark com a Ivy Eu acredito que vai Eu acredito que vai Né? Eu acredito que vai Mas não precisa falar não, beleza? Nos comentários não É isso galera Eu realmente gosto de... De... Invinci... Invincivel Realmente gostei muito do Luke Cage lá Muito massa aquele personagem É... Eu acho que vale a pena assim... Demais Assistir a série Recomendo muito mesmo Gostei de vários momentos Gostei daquele alienista Que fala com o Mark lá Que ele ficou amigo do Mark lá Ele veio e tal Todo campeão Quer acabar com a Terra Não sei o que No fim das contas Ele era só um... Emissário Do... Do... Do centro de conversões galácticas lá Que eles vão ter que conversar lá Pra poder ver se pede ajuda, né? Porque o... Império dos... Viltu... Viltu... Viltuomitas Tá chegando, né? Tá chegando Cara... É... Nossa... Que porradaria massa, né, velho? Último episódio Foi espetacular, velho Realmente... É como... O... O Rafael PH Falou, cara Ali... Eles animaram melhor E dá pra ver o nível da porrada, sabe? As porradas do Omni-Man no Mark Nossa, velho Muito massa E uma sangueira do cacete Tipo... Tá aqui, cara Da frente do trem Você vai ver Que que é dor Aí tá lá... O cara... Fazendo uma espécie de... Como é que eu posso falar? De... Esquecer o nome Ela vai fazer um belo de um... Como é que fala? Um belo de uma carne moída, né? De... Dos usuários do trem lá Cara, muito massa mesmo Sanguinário Interessante É... Tô... Tipo... Lotado, velho Eu gostei dos azuis lá Que... Que sabem clonar São geneticistas Vamos dizer assim Maluco que sabe genética Mano... Gostei, gostei Eu... Infelizmente eu gostei Felizmente, né? No caso Gostei mesmo E... Recomendo... Demais Beleza? Até passou aqui 2,9 minutos Pessoal... Se você tá aqui até agora Muito obrigado aí pela atenção Grande abraço pra você Sucesso Qualquer coisa Tamo aí, beleza? Isso aí Já tá acabando, né? Acho que essa partida Não vai dar muito certo não Acho que vai dar bosta Essa partida, velho Será que eu continuo aqui? Até acabar? Tá Acho que tá bom, né gente? Tá bom Vou... Terminar o vídeo mesmo E tamo junto Essa partida é de... Legionário, né? Quer saber? Se você quiser sair do vídeo Pode sair Com a vontade Vou ficar aqui Vou... Ou então você adianta aí Pra eu poder ver a minha colocação Show? Mas vamos ver Já que eu vou... Já que eu decidi ficar mais um pouquinho É... Vamos ver que tem mais de bom Eu gostei muito da história do Luke Cage, né? Como eu já falei Achei muito massa mesmo A história do Luke Cage Gostei da história do... Gostei da história dos geneticistas Achei muito massa mesmo aqueles caras Os malucos sabem tudo de genética O bebê lá, deformado lá Que é o robô muito massa Inesperado Eu não sabia Sei lá Eu achei que ele seria tipo Uma inteligência artificial Quando ele pegou... Por exemplo Aquela hora que ele pegou o... O DNA do Rex Eu falei... Pronto! Esse robô não gosta desse cara Ele vai fazer de tudo pra... Ele vai pedir... Tipo ó... Ele pegou... O DNA Certo? Ele pegou o DNA E ele foi lá pros irmãos geneticistas Pros clonados Eu falei... Pronto! Esse cara Como esse Rex Tá dando trabalho Esse robô vai matar o Rex E vai botar o... Entendeu? Entendeu? Eu pensei isso Eu pensei que ele ia matar o Rex Pra colocar o clone dele É... De acordo com... A vontade dele né? Tipo assim... Ele seria o cara que você fala... Ah não... Tá... Tá beleza Esse cara aqui É mais bonzinho É mais tranquilo É mais na paz E ninguém ia perceber Eu achei que ia ser assim Mas no fim das contas não Ele era um bebê deformado Que queria fazer... Que queria... Como é que eu posso falar? Que queria um corpo melhor E cara... O que eu achei muito louco mano Que... Como o cara falou lá O clone... Não é você É outra pessoa Ou seja... Existe dois né? E ele falou... Não... Me mata aí... Você vive a minha vida Falei... Nossa... Que da hora... O maluco... Tipo assim... Viva pela gente né? Falei... Porra... Que doido... Muito maneiro mesmo... E sei lá... Essa história é massa sabe? Aí... Viu Mark... O Nolan... Os personagens ali... Aquele Cicel... Porra cara... Porra... Estados Unidos... O cara... Taca a bola toda hein mano... Os maluco com invisibilidade... E cheio de... De truquezinho... Cicel lá... Teletransportador... Me lembreu até do episódio do Rick and Morty... Top pra cacete lá do... Presidente dos Estados Unidos e tal... Não vou mudar o spoiler do Rick and Morty né... Que... Qualquer coisa eu faço um... Só o spoiler do Rick and Morty... Mas... Pô... Gostei muito cara... Na moral mesmo... Gostei demais e... Tamo aqui pra terminar né... Busco mais um pouquinho e já termino... E o que mais assim... De bom... Já falei do... Do... Do Cicel né... Ah... É que inclusive o Cicel... Tem lá a sala secreta né... Estilo Harry Potter... Malucos... Estudando lá... Tudo quanto era tipo de... De forma de... De acabar com os... Virtual Mythos e tal... O Nolan ficou aquele negócio... A gente não sabe se ele vai... Se converter... Se ele não vai... Né... Vamos ver né... Nesse ponto achei legal... Achei legal... Que o Mark tava completamente acabado... Haha... E ele... Ele conseguiu convencer o pai... Ah... Não foi no papo mesmo né... Foi no papo mesmo... A parar né... O ataque né... Que morreu gente... Pra cacete cara... Nossa... Vem quanta gente morre velho... Nossa... Que batalha top velho... O último episódio foi muito bom... Muito bom... Mismo... Que mais... Ah... Já falei dos personagens... Os novos guardiões... Em relação aos antigos... São uma piada né... Eu acho que isso é... Senso comum de todo mundo... Sinceramente... Né... O cara joga foguinho de artifício... A outra até que tem um poderzinho legal... De ficar clonando... 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 Sem parar... É... A menina monstro também... É tipo Hulk né... Então ela tem... Ela tem... Devida... Importância... Importância... E por fim... Não menos... Interessante... Tem a... Tem a... Vespa né... Fica pequenininho... Mas parece que não aumenta a força... Aí é um problema sério... Eu acho que ela só mantém a força né... Pelo que eu entendi... Ela fica pequenininha... Mas ela mantém a força... Original dela né... Eu acho que nesse ponto... Acho que eles deveriam fazer a... Igual a Homem-Formiga pô... Quando a Homem-Formiga diminui... Mas ele mantém os 70kg deles... Aí a força dele explode né... Fica super forte... Porque um... Isso aí é física meus amigos... Meu povo... Se você tem... Se você mantém a mesma força... Força... E diminui a área... Você aumenta o que? A pressão... Então seus golpes chegam... Muito mais pressão do que antes... E é por isso que o... Sob-Formiga é super forte né... É por um simples... É por uma simples... Fórmula de física... Pressão é igual a força sobre a área... Não é? É por isso... E é realmente... É muito massa cara... Gostei bastante... Não esperava isso tudo do... Do... Inversiva né... Achei que ia ser bem mais tranquilo... Mas me surpreendeu... Me surpreendeu mesmo... E fiquei feliz... Pelo... Pela série... Nossa já vai pra 20 minutos cara... Acho que isso aqui a galera vai abandonar velho... Eu tô falando aqui... Falando... 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 Só pra terminar a partida... Vai ficar tranquilo viu... Se você tá até aqui... Deixar com o meu agradecimento... E... Caso você não esteja... Eu entendo 100% viu... Fica tranquilo... Tranquilaço mesmo... Pô velho... Até que dá certo em... Essa... Seguiu pelito aqui... Eu só fiz só... Só pra completar os bagulhinhos... Mas no... Como é que fala... No... Na... Na batalha aqui... Frenética deu certo velho... Quatro lutador... Quatro enfeitiçador... Não... Esperava não... Tô tentando botar aqui algum né... Pra poder... Sabe quem... Quem que tinha que tá aqui mano... Era o... O menino ali ó... Ela não tava vindo cara... Às vezes esquecido... Não sei mano... Acabou né gente... Chega de falar de invencível... Agora eu só... Treinar a partida mesmo... Tá acabando né... Ó... 20 minutos de gravação... Se você tá até aqui... Você é guerreiro... Você é guerreiro... Galera... Morri... Valeu... Falou...